E aí galera, beleza? Aqui é o Daniel Schermort, este aqui é o curso de guitarra online e é o seguinte, eu quero agradecer aqui publicamente ao Marcelo Barbosa que ele viu o vídeo que eu fiz sobre a música que ele lançou e ele comentou aqui no canal, né? Ele falou, parabéns meu amigo, muito bom o seu vídeo, tamo junto Poxa, se ele agradeceu, né? Se ele... quer dizer agradeceu se ele congratulou, se ele parabenizou, é porque ficou legal, né? E é da música nova dele, né? Esse vídeo aqui, e aí eu mostro ele tocando um pouquinho Deixa eu achar, é essa aqui, ó Foi desse vídeo aqui, então quero agradecer ao Marcelo Barbosa e dar os parabéns pela carreira dele, ele tá voando, né? E tá no Angra, tá gravando o novo disco do Angra e tô muito feliz por ele ter aparecido aqui e deixado o comentário dele Valeu, Marcelo Barbosa, parabéns, tamo junto, um abraço e sucesso a todos E é isso aí, gente, conheçam o trabalho do Marcelo Barbosa que é um guitarrista de mão cheia O cara é muito bom, não é à toa que ele tá subindo pra caramba aí no caminho musical É isso aí, gente, um abraço e até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau